Boa noite pessoal, tudo bom? Estou mostrando para vocês aqui nesse pequeno vídeo a minha nova caneta Styles caneta magnética para telas touchscreen da Wacom ou Wagon, como muita gente diz modelo Bambu Styles Alpha modelo que você encontra facilmente no mercado livre por entre 40 e 50 reais vou mostrar para vocês primeiro como sempre faço o detalhe da caixinha aqui é uma caixinha bonitinha diferente daquela embalagem de 10 reais que é de conta da rua aqui tem os desenhos o produto importado tem a empresa com o CNPJ essa aqui é a caixinha para vocês mostrar aqui agora a ela a primeira impressão que se tem é que ela é bem rígida bem firme tem detalhes bem acabados de um lado aí o modelo Bambu essa parte aqui da presilha surpreende porque é muito apertada então ela não sai ela não abre fácil onde você colocar a ponta dela é maleável mas é pequena bem durinha em relação a essas aí de Camilu eu gostei bastante vou testar ele aqui no meu Nexus é um modelo bem sensível tá modelo muito bom não deixe aí nada a desejar aqui na página do Google essa internet vai dar para testar com vocês a internet mas fica aí a dica para vocês que estão procurando aí uma uma canetinha estável de qualidade tá para você aí como eu não se adaptou essas essas canetas magnéticas aí de Camilu eu comprei uma de 10 uma de 15 reais mas não gostei é até essa aqui muita gente aí deve ter esse modelo aqui modelo que aparenta ser bonzinho mas o dia a dia é muito ruim falha bastante tá essa aqui não em um dia aí de teste me agradou bastante e é com ela que eu vou ficar por enquanto bom isso aí pessoal espero que tenha gostado do vídeo curtam aí o canal e fiquem ligados aí nos próximos vídeos valeu pessoal